Ara Sibeli Fraga, onde você encontra o verdadeiro cavalo de patrão, deseja a todos uma bela tarde e aproveita para fazer um vídeo desta bela putra, a telepatia da Sibeli Fraga. Telepatia da Sibeli Fraga é uma putra com 36 meses de idade, muito boa de marcha picada, uma verdadeira égua de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. Observe a morfologia expressiva que tem essa putra, essa não é diferente não, essa é estranha, essa é a verdadeira égua de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. É show papai, diferente não, estranha.